Estamos de volta com o jogo aberto Goiás e depois do fim da data FIFA a bola voltou a rolar na Série A do Campeonato Brasileiro e o Atlético entra em campo amanhã diante do Cuiabá, jogo em casa no estádio Antônio Ancioli e Humberto Lozer falou com a imprensa ontem que a gente conta os detalhes é o Matheus Medeiros. Não é novidade que o Atlético Lanterna da Série A já planeja a Série B de 2025. O Atlético já caiu, eu não garanto ninguém, Humberto sabe como é que eu sou. Como continuar lutando quando a luta já está perdida? Essa é a questão para o Atlético e talvez a resposta seja simples. Quem quiser vestir a camisa em 2025 tem que correr. Todos nós estamos sendo avaliados. O próprio Ades fala nessa entrevista que você mencionou e tive uma conversa com ele antes dessa entrevista que justamente isso, todos nós estamos sendo avaliados. Cabe a nós fazer o nosso melhor. Como eu sou um apaixonado e amo aquilo que eu faço, isso para mim é simples. Então, todo dia que vocês nos acompanham, você vê a intensidade, a entrega, o comprometimento, a cobrança, o conteúdo. Lógico, isso demanda tempo para você conseguir resultados. A pressão está com os jogadores e o Atlético depende deles para concluir a missão de terminar a Série A com dignidade. Será que dá para confiar? Eu não vi nenhum atleta mudar o comportamento de entrega, de comprometimento. Então, isso eu sempre parabenizei esse grupo. Já externei isso a vocês também. Pode nos faltar outras coisas, mas dedicação, comprometimento, engajamento com a causa, dedicação todos os dias, esse grupo eu não posso falar. Ninguém pode falar. Por isso que eu vou sempre defendê-los. Ainda restam nove jogos? O próximo é contra o vice-lanterna, Cuiabá, que vem de vitória e ainda acredita na permanência. Então, agora, o desafio rubro-negro é não deixar que essa partida seja mais importante para um do que para outro. E essa rodada começou ontem. Tivemos no Brinco de Ouro da Princesa a casa do Guarani em Campinas, o jogo entre o São Paulo e o Vasco. E o São Paulo venceu com facilidade e colou lá na turma de cima. Vamos aos gols. Vamos ver os gols de ontem. Aí você está vendo o primeiro gol, o gol do Luciano, numa falha do bom goleiro, o Léo Jardim, embaixo das pernas. Aí o Lucas apareceu para fazer dois gols. Esse é o primeiro. Está aí o gol do Lucas e vai fazer o segundo gol dele, o terceiro do São Paulo. São Paulo 3, Vasco 0. Você está vendo aí o segundo gol do Lucas. Bom, e na Arena Castelão também teve bola rolando. Quando o Fortaleza recebeu o Atlético Mineiro e abriu o placar aos 14 minutos com o Marinho. O Marinho fez 1x0 para o Fortaleza, mas o Falso Vera deixou tudo igual no marcador. Estamos revendo aí o gol do Falso Vera no segundo tempo. 1x1 então na Arena Castelão. É, o Fortaleza é que tem a melhor campanha como mandante. Vamos ver como é que ficou o campeonato depois dessas duas partidas. O Botafogo que ainda não jogou é líder com 60. O Palmeiras está colado. Eu lembro que ainda tem Palmeiras e Botafogo. Esse jogo na casa do Palmeiras no Allianz Parque. O Fortaleza agora tem 56 pontos. O Flamengo joga hoje contra o Fluminense. Mas de olho na semifinal da Copa do Brasil tem 51. O São Paulo está aí, já está com 50 pontos. O Internacional tem 46 pontos. Depois vem Bahia, Cruzeiro, Atlético e Vasco. Eu chamo a atenção, Tandara. Está do seu lado para o jogo que acontece hoje entre Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians tem 29 e o Atlético tem 31 pontos. É, o resultado pode mudar ali a configuração do Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente falou de Cuiabá e Atlético, você vê lá embaixo. É o jogo dos desesperados. Cuiabá tem 26, o Atlético tem 21 pontos. Vamos para a agenda, porque tem muita gente que está perdida depois da data viva. Então vamos para a agenda, os jogos que vão acontecer nessa rodada, Tandara. Bom, hoje tem Flafu, aliás, hoje não, amanhã, tem Flafu. Na verdade é hoje, não é aqui? Estou um pouco perdido. Tem Flafu no Maracanã às 8 da noite. Tem também Corinthians e Atlético Paranaense às 8 da noite. Às 7 da noite, aí sim, amanhã, Atlético Mineiro, aliás, Atlético Goianiense e Cuiabá. E tem Botafogo e Criciúma no Maracanã às 8 da noite. E tem mais. E tem mais. Tem Cruzeiro e Bahia na sexta-feira, às 9h30 da noite, jogo no Mineirão. O Internacional recebe o Grêmio, ou seja, Grenal no Beira-Rio, às 4h da tarde de sábado. Vitória e Bragantino se enfrentam no Barradão. E no domingo, Juventude e Palmeiras se enfrentam no Alfredo Jacone. Bom, vai começar a Superliga Masculina de Vôlei. E pela primeira vez, Goiás vai ter duas equipes. O Neurologia Ativa, que já vai jogar na quarta-feira contra o SESI de São Paulo. E a gente tem a equipe do Goiás-Saniago fazendo a sua estreia contra o Campinas Renato. É um time fortíssimo. O Goiás já vai pegar de cara um time muito forte. E a gente vai ver a preparação do Goiás com o Matheus Medeiros. Para começar bem a temporada, título da Copa Brasília e do Campeonato Goiano de Vôlei. Tudo isso em menos de um mês. É com essa moral que o Goiás chega na elite do vôlei brasileiro. Chegou a hora da Superliga. A gente tem um elenco muito nivelado, que vem da Superliga, então está sendo um treino muito forte. A gente está aqui dentro, de portões fechados, a gente está treinando muito forte para essa preparação. Logo na primeira rodada, um duelo de campeões. O Goiás, dono do título goiano, visita o vôlei Renata Campinas, campeão paulista no último fim de semana. É o time da estrela Bruninho, multicampeão pela seleção brasileira. Sinal de jogo duro pela frente. É um campeonato muito forte, muito forte e muito equilibrado. O Renata é atual vice-campeão da Superliga, uma equipe muito bem conceituada dentro da competição. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas não só esse jogo. Todos os jogos da Superliga serão bem difíceis. Agora os tricampeões goianos vão encontrar outro nível de disputa. Para enfrentar os maiores times do Brasil, não basta apenas qualidade técnica. É preciso preparo emocional. É aí que os jogadores mais experientes entram em ação. Cabeça fria, os momentos mais difíceis, tratar de resolver e sair da dificuldade. Eu sou já um jogador bastante experiente, então eu consigo trabalhar nisso com um pouquinho mais facilidade. Tem momentos que com certeza vai ser difícil para todo mundo, incluindo para mim. Mas como a minha responsabilidade é levar o grupo na frente e tratar de resolver, mesmo o oposto, é mais difícil ainda. É a disputa entre os 12 melhores times do Brasil. Qualquer detalhe faz a diferença. Então, se a ansiedade é inevitável, a única opção é foco total nos últimos preparativos antes da estreia. Sempre dá um friozinho na barriga, é normal, é natural e que bom que dá assim. E quanto mais novos, eu acho que é a preparação. A gente se prepara bem, está focado no treinamento, na parte física, que isso faz a diferença lá na frente. Se a gente não se prepara bem, aí lá a gente vai estar na dúvida. Então, a gente não pode criar dúvida. Então, acho que para a Superliga é isso. É um campeonato muito difícil, muito disputado. Acho que qualquer equipe pode ser campeã. Então, é se preparar bem e aproveitar bem as oportunidades que vão acontecer durante o campeonato. O jogo é domingo. A estreia do Goiás é domingo. Bom, e daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, pelos Jogos Universitários Brasileiros, os Jogos estão acontecendo em Brasília, a UNRV vai disputar uma vaga na final contra a Amazonas. A UNRV, representando o Goiás, joga contra a Amazonas. Se vencer, vai para a final amanhã. A UNRV já venceu o Rio, o Ceará e o Espírito Santo e busca o título. No ano passado, ficou com o vice-campeonato, agora busca o campeonato. Tandara. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar muito de Fórmula 1, porque domingo tem GP dos Estados Unidos e você vai acompanhar tudo aqui na tela da TV Sucesso Band. Mas antes, o Teu José tem um recado para você. Em você, caminhoneiro ou frotista, outubro chegou e com ele a super campanha do Biriba Tacadista. É hora de aproveitar descontos imperdíveis em peças e acessórios para caminhões. São até 60% de desconto em uma variedade de produtos. Espelho maçaneta externa, DAF XF, por apenas R$ 29,90. Moldura farol DAF XF, após 2020, por R$ 499,99. Moldura farol de milha DAF XF, após 2020, R$ 64,99. Calço PVC, emborrachado, para roda, por R$ 34,90. Farol de milha 9, LED redondo, Slim 105mm, por apenas R$ 19,90. Protetor quinta roda branca, semi-reboque, Joste, R$ 128,99. Paralama Randon, até 2007. Injetado original, R$ 99,00. Essas ofertas e muito mais, você encontra no Biriba Tacadista. É por tempo limitado, hein? Não fique de fora. Vem até nossa loja ou acesse biribatacadista.com.br. Ou então você pode nos chamar pelo WhatsApp. 62 30 91 45 45. No Biriba Tacadista, a sua satisfação é a nossa missão. Aproveite outubro para renovar a sua frota com os melhores preços do mercado.